olá galerinha beleza fala rapaziada beleza mano hoje eu tô aqui mano pra mostrar pra vocês o leg gostando muito vídeo também é parte da arena que tem um pulão mano eu tô andando aqui mas tá muito lagado então tipo quanto não deslagar assim ou internet voltar ao normal eu já vou morrer que parece mesmo morre diabo então vocês podem ver que eu tô lagado eu também tô sem fone o fone tá aqui ó mas aqui não tá apresentando essa praga é verdade né é verdade é verdade é verdade é então tipo assim véi e enquanto eu não deslagar não vai ter vídeo beleza não é que tá desligado ó demora demais pra ter uma capa picareta tá ligado ó demora muito mas tá dando um delay não sei se é o jogo não sei se é o fortnite e quando você vir aqui na loja mano quando eu tenho a tag de apoiador cês vai ir mas por enquanto não tem até que até que te apoiador vocês escrevem isso aqui gente a calma aí calma aí não é patrocinado tá bem de sete que eu gosto muito desse cara e aperta em aceitar aí moleque aí agora você compra esse skin ou a sua picareta só como vou comprar que eu não tenho vídeo tudo bem que eu teve bando que só tô guardando pra outra coisa então rapaz foi isso aí o vídeo falou valeu a nós e fui a nós tchau 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 tchau